NB Music Promulso Mais um homem negro espancado Mais um homem racista filmado Mais um vídeo publicado no estado Que daqui a nada já nem vai ser lembrado O que é que se passou connosco? Congelamos por dentro? Será que já não lutamos por medo? Nos cansamos tão cedo Nos apegamos tão cedo Nos largamos tão cedo Já nem guardamos segredos Eu sinto que podia fazer mais e melhor Esse feeling me tira a paz interior Mas não vai mais pro interior Onde o people lá ainda sente Aqui é Black Lives Matter na internet Na rua tu nem é gente Exploram o continente Compram os presidentes Escola nos torna burros E a igreja nos torna crentes A mídia somente E o mundo não muda Quando o assunto é igualdade As pessoas ficam surdas Morfina Eu preciso de morfina Só para esquecer destes problemas Eu quero mais morfina Eu preciso de morfina Vou continuar aqui Morfina Só preciso de morfina Eu quero mais morfina Eu preciso de morfina Eu preciso de sedativos Só para continuar vivo Nesse mundo depressivo e exaustivo Nem preciso de um incentivo Eu próprio me motivo Procuram os meus erros Ignoram os meus motivos Eu sentia a dor dos outros Achava que um pau torto Podia ser influenciado em direitar Eu era um louco Achava que um pai nosso Levaria o sufoco De ser apunhalado Mas tive que deixar de tentar Dar banho aos porcos Fiz o meu próprio mundo Eu e os meus vagabundos Não há vaga para ninguém Que não seja profundo No fundo Me refundo no submundo O vosso mundo é muito imundo Familiares e família Mamos que eu não confundo Nem por um segundo Viver a saber Que o meu filho Pode não voltar vivo Porque um indivíduo Com distintivo Se sentiu ameaçado Alguém que foi treinado Mata um despreparado E está descansado Porque sabe que talvez Nem seja condenado Morfina Eu preciso de morfina Eu quero mais morfina Eu preciso de morfina Morfina Eu preciso de morfina Morfina Eu quero mais morfina Eu preciso de morfina Só com morfina N.B. Music FIRA 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 FIRA